Vocês estão prontos? Pois eu estou. Que venha esse trailer. 6, 5, 4... Cara, eu tô muito curioso, mano. Tô muito curioso pra... pra ver o que vai ser revelado. Vulcão. Mais um trailer que começa com vulcão. Ok. Isso daí já é a continuação daquele trailer lá que o Gulubassa... pede o próprio trailer do evento. Ok, tá acontecendo o evento, a Pichu Piu dormindo lá embaixo. Ok. Aí o Gulubassa veio abrir a coruja voar até o oásis. E fala o que é voar também, mano. Olha lá. Mano, é só você procriar outro Gulubassa lá no oásis, mano. Você não precisa ir pra lá. Fica aí no refúgio. Olha lá. Falei que ele ia cair? Falei? Olha lá. Teve uma ideia. A bolanta branca. Pera. Vai anunciar alguma coisa. Ah. Interessante. O que que ele tá falando? Ah, a Kaina... a Kaina tá achando interessante o que ele tá falando. Oh, ela teve uma ideia. Ok. Ela vai usar os balões pra ajudar o Gulubassa a voar. Vai, Gulubassa, você consegue. Alguém vai estourar o balão, né? Ah, não vai passar? Nossa. Nossa senhora. De novo, caiu, mano. Caramba, o Gulubassa... Ele sempre cai. Ah, o Triang vai jogar agora. Claro, né? O Triang é jogador de... voleibol. Até pintiu... conseguiu voar, mas ele não. Ó, tá todo mundo tendo ideias. Que da hora, mano. Ô, Bicacho no Refúgio. Olha aí. The Clockster acertou uma teoria. The Clockster está à frente do tempo, mano. O Box no Refúgio de Fogo. Ok. Ah, o Box foi revelado ali, mas eles meteram o Face. Vamos fazer o... Ah, o Box vai fazer o... Vai aí, Gul... Agora, agora vai. Agora vai. Ó, o Bicacho é poderosa. Gulubassa! Pra onde que ele tá indo, mano? Ele tá indo pro espaço... Ó... Esse... Abriria a Coruja Épica. Abriria a Coruja Épica, aquela ali. Então, eu acho que... Mimiki é descartado mais uma vez. Você safou o Mimiki. Meu Deus, cara. Ele tá virando um meteoro. Tudo isso pra ir pro Oasis. Ó, ele chegou deslizando. Bicacho tá meio diferente. Ele conseguiu enxergar. Ah. Tá meio... Atordoado. Que bichos são esses? Ok. Decorações. Banque de brasas. Epa, castelos cristalinos pro... Pra as ilhas de fogo? E... Quem... Quem... Quem que são esses bichos, mano? Eu não conheço esses pets aí, não, mano. Não tô lembrado. Epa, mítico novo. Isso é... Isso é mítico novo. É mítico do Oasis? Quanta novidade. Ó lá, ele vai cair de novo, família. Ah, tá por um momento... Ó, que da hora. Esses bichos fazem o som dele. Caramba. E ele é bem... Bem o dorminhoco. Ó o... Catalizador já dando... Pedindo pra fazer silêncio. Pra não acordar o bicho. Que da hora. Cherub. Feito pelo... Esse que... Ok, tá difícil ler isso daí. Porque a letra era de médico. Mano. Quanta coisa revelada na estrela. A gente teve a Brilha Coruja. Épica. Que tá igualzinho ao concept antigo dela. Mudou totalmente. Temos também... É... O que mais? O Boxe Novo de Fogo. E esse mítico novo aí. Do Oasis. Então, interessante, mano. Interessante. Belas novidades. Novidades muito boas. Vou postar aqui o vídeo pra vocês.